Mais um vídeo e essa música chama-se Vem Queimar É a música preferida da minha esposa, Rosana, então te ofereço, meu amor Pra você, galera, leve-se, o Espírito Santo de Deus quer queimar na sua vida Te fortalecer e te mostrar o caminho Vamos lá? Quero uma fé que vive em mim, que possam ver Uma esperança dentro em mim, que eu não possa esconder Quero o amor que expresse aqui, eu creio em ti Preciso de ti, anseio por ti Vem Queimar em mim Eu me rendo a ti O vento sopra em mim Meu coração de novo Vem Queimar em mim Vem Queimar em mim É sempre dentro de mim O fogo salado Vem Queimar todo medo em mim Me enche o entende Vem Queimar em um novo coração Não me envergonharei Preciso de ti Não me envergonharei Não me envergonharei Deus do sopra em mim Meu coração de novo Vem Queimar em mim 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 Vem Queimar em mim